E por que óculos, Caíto? Puta, Brody, eu assim, cara, eu sempre tive essa facilidade em 2 mais 2 virar em 5. Sempre, assim, desde moleque, tá ligado? Tu tava fazendo antes, então. A gente nem que sabe, né? Tu tava na banda, é verdade. Então, mas na banda, olha só que louco, assim, tipo... Mesmo dos meus amigos músicos, eu sou da geração de Raimundos, Planet Ramp, essa galera, todo mundo dos meus amigos. O Digão do Raimundos morou comigo, a gente morou junto 2 anos. Entendeu? Então essa é a minha geração. A casa que a gente morava, se caísse um raio nas festas, acabava com o rock nacional. Porque era Sepultura, Ratos do Porão, Jota Quest, Planet Ramp, Raimundos, essa galera toda. E eu era o cara que vendia os instrumentos pra galera. Entendeu? Entendi pra caralho. Eu ia pra Nova York, trazia na Moamba os reloginhos, os reloginhos não, os reloginhos também. Mas os instrumentos musicais vendia pra galera. E a galera ficava feliz, porque tinha um preço legal, tinha uma, né? Então, eu sempre tive essa veia de comércio. Pode crer. Desde moleque. Tem uns caras que não tem esse talento mesmo, né? É, e assim, sem prejudicar ninguém, tá ligado? É interesse também, né? Eu acho que é interesse inato. É talento, mas se interessou em como... Pô, como que eu posso ganhar mais dinheiro aqui? Como que eu faço aqui virar 5? Como que eu faço 2 mais 2 virar 5? É isso. E aí, eu sempre tive essa facilidade. Então, eu vendia pra galera, dava instrumento musical pra galera, entendeu? Então... Que era aquele cara que todo mundo procurava. Coé, tô precisando de uma guitarra nova. Pô, parceiro. Na loja tá 5 mil. Porra, o Caíto consegue arrumar por 3,5. É, se marcar 3. Entendeu? Só que teve uma hora que eu tive que tomar uma decisão. Como vocês tomaram. Que é aquela parada do seguinte, velho. Você tem que ter... Tem uma hora que você tem que ter foco, velho. E aí, o que aconteceu? Eu tinha na minha vida, eu tinha a música e os óculos. Entendi. Ah, já tava acontecendo ao mesmo tempo? É, é, é. Pô, já... Desculpa. Põe ali um pouquinho da banda, vamos ver. Vai lá. Caralho. Não, não poderia não mostrar. Solta aí, solta aí. Achei muito maneiro. Achei maneiro de nada. Eu achei maneiro também, cara. Mas não põe a música, não, que você não vai dar copyright. Põe só o clipe aí. O Caíto novinho. Olha aí. Olha, cara. Ó. Ah. Assiste aí, vai. Depois eu conto uma história boa. O cara com o meu nocilha massa, olha o Caíto aí. Todo mundo gruva. É. Já tava com óculos todo mundo ali, né? Sim, todo mundo com óculos da Blue Velvet, não era da Chiribins. Pode crer. Que da hora, mano. Aí, ó, teve uma época rockstar da tua vida. É. Agora, agora, agora. Todo mundo quer gruvar, todo mundo gruvar. Porra, legal. Eu achei legal pra caralho. Não tô nem zoando. Achei legal pra caralho. Não, não. O som era bom. A gente, cara, a gente fez turnê no Brasil inteiro. Sim. A gente participou de um... Era legal isso. Era uma puta ideia. É... Chamava Super Demo. Super Demo era um selo da Sony. E os caras faziam um negócio muito bacana, que os caras pegavam e escolhiam bandas que eles estavam pensando em contratar e faziam uma turnê com as bandas e via como é que a galera reagia. Então, pô, eu fiz turnê com o Planty Ramp, com o Raimundos, com essas bandas todas. Com o Jota Quest. Entendeu? Tem histórias aí dessas épocas? Ah, tem. Tem pra caralho. Tem pra caralho. Tipo, tem uma história boa que... Tipo, a gente abria um show do Raimundos, né? E, pô, o nosso som era funk. Não funk de hoje. Era o funk R&B e tal. Groove. Groove. E o Raimundos era punk e rock, velho. E aí... Uma vibe completamente diferente. Puta, bicho. A gente abria um show do Raimundos, cara. E aí eu abria um show, velho, do Raimundos. Eu tomava umas doses de tequila na hora que levantava a cortina. E aí tinha um moleque, mano. Que o moleque, ele tava com muita raiva de mim, velho. Que ele queria escutar punk e rock. Eu tava tocando groove, tá ligado? E o moleque pegou e tirou pra fora e ficava assim, ó. Vai se fuder, filha da puta. Vai se fuder, vai se fuder. E eu toquei o show inteiro com o moleque do lado esquerdo, assim. Vai se fuder, vai se fuder. Invitando olhar pra lá. Olhar pra cá, porra. Não, e tinha uma coisa que me dava muita raiva, assim, do Digão, cara. Porque Digão é guitarrista do Raimundos, né? Vamos de vocalista e tal. Mas na época o vocalista era o Rodolfo. E aí, assim, tipo, puta, bicho. O Digão, filha da puta, ele pegava o meu violão e ia compor no banheiro cagando, velho. Falava, Digão, vai se fuder, mano. Compre o seu violão, velho. Você é rico, eu sou pobre, mano. Não, mano. Esse violão tem um som que só ele tem, velho. E aí ficava no banheiro cagando com o meu violão, velho. E o violão tem aquele buraquinho, né? Aquele espacinho, ficava cheiro. Se tirava na sala, tocava aquele cheiro de merda, assim. Puta que pariu, velho, entendeu? Então era essa a situação. E vou te falar, velho. O cara compôs vários sons. Tipo, quero ver o Oco compôs o meu violão, tá ligado? Caralho, que maneiro. É, é. Você vê esse violão ainda ou não? Tenho. Ah, é? É na minha casa, tá lá, tá lá. É um violão e banho. E aí Obrigado.